Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Expirei aliviando Tanto amor guarda Conta o tempo E a gente se perdendo à toa Com vontade de uma pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te vejo Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, ia feito antes Então sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, ia feito antes Então sempre fomos bons amantes É, e é o fim daquele medo bobo Tanto amor guarda Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se perdendo à toa Com vontade de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Eu soubesse, ia beat